É gente, todo mundo conhece esse aí, esse é o Valdemiro Santiago, o apóstolo Valdemiro, né? Desde que Valdemiro se envolveu na campanha política de Jair Messias Bolsonaro para presidente, que as coisas não andam nada boa para Valdemiro, hein? Ele chegou a um ponto que a justiça pinhorou o avião dele, hein? Para pagar dívida de aluguéis, onde a igreja dele está alugada, os tempos dele estão alugados. É muito tempo sem receber aluguel e agora a justiça pinhorou o avião dele para pagar esses aluguéis aí. A dívida dele com a Receita Federal também é muito grande. Então Valdemiro precisa estar pedindo aí 10 milhões de fiéis para cada um depositar 100 reais na conta de Valdemiro para liberar o avião de Valdemiro, porque senão Valdemiro vai andar a pé. E ele precisa do avião dele, então ele fez pedido aos fiéis dele, hein? Eu só sei que pinhoraram a justiça, pinhorou o avião do Valdemiro Santiago, né? Ô Valdemiro, por que não vende as fazendas lá no Mato Grosso? Vende as fazendas lá? Não dá para pagar aí as dívidas aí dos aluguéis e da Receita Federal, não? Os aluguéis é onde as igrejas estão alugadas, os prédios que vocês não estão pagando, né? Então vê se vende as fazendas no Mato Grosso. Já eu, como não sou muito ganancioso, nem tenho os olhos grandes, me conformo com tudo que Deus me dá, então só quero um milhão, um milhão. Enquanto você quer 10 milhões com 100 reais, eu só quero um milhão com 100 reais depositando na conta do Lombu Santana, que eu já estou bem satisfeito, porque eu não tenho um olho muito grande igual você, entendeu? Mas cuide de vender as fazendas e pagar as suas dívidas, hein? Que é melhor que você faz. E esquece seu avião, porque a justiça já pinhorou e você tem muita dívida com a Receita Federal. Ok, dá um like, compartilha e comenta para receber mais informação do Valdemiro Santiago, que a justiça pinhorou, tomou o avião do Valdemiro. Ok, está apelando para os fiéis agora colaborar com o dinheiro. Vamos que vamos, hein? Lombu Santana de olho na notícia.